190 quilômetros a noroeste de Las Vegas, Nevada, em um trecho proibitivo de deserto, há um local misterioso conhecido por vários nomes. Terra dos sonhos. Rancho Paraíso. Groom Lake. E o mais notável, Área 51. O governo não quer reconhecer que há uma base lá. Mas eu já estive lá. Há uma pista, há prédios, é uma base extremamente secreta. A América sabe sobre a Área 51. Já é um termo familiar. É aqui que o trabalho mais secreto e importante da nação tem sido feito. A Área 51 é terreno fértil para a conspiração. As pessoas acreditam nas coisas mais absurdas quanto ao que aconteceria ali. Não acho que o governo poderia ocultar um disco voador que temos desde que eu tinha um ano de idade. Não acho mesmo. Há muitos segredos na Área 51, porém, os mais bem guardados poderiam levar alguns desses oficiais para a prisão. Entrada proibida. Toda a área tem sensores magnéticos e de disparo eletro-ótico. Se passar da linha sem autorização, eles atiram em você. Próxima parada, Área 51. Área 51. A verdadeira história. Embora o governo negue sua existência, a Área 51 se tornou parte da cultura popular, inspirando filmes, livros e programas de televisão. Porém, para entender a mística da Área 51, devemos olhar além das alegações extraordinárias e das teorias de conspiração. Esta é a área de pesquisa em Yucca Flat, Nevada. Uma época em que os Estados Unidos sofriam a paranoia da Guerra Fria. 3, 2, 1, 0. Uma época em que a Área 51 literalmente surgiu no deserto de Nevada, uma das diversas áreas de testes atômicos. O local em que fica a base aérea, chamada Área 51, foi no início dos anos 50, tomado pela Comissão de Energia Atômica, que é hoje o DOE, Departamento de Energia. Essas pessoas são responsáveis pelas armas nucleares do país. Precisavam de um lugar para testá-las. No centro-sul de Nevada, há um local para o qual ninguém dava importância. Este solo não era disputado. Se olhar mapas antigos da área, os mapas da Comissão de Energia Atômica, o verá dividido em áreas. Estas são quadras grandes. Em determinada época, o pedaço de terra em que fica o Groom Lake, que é um dos muitos leitos alcalinos secos da área, se chamava Área 51. Os mapas são antigos, e esse sistema não é mais usado. Mas o nome Área 51 permaneceu. Na primavera de 1955, a área na quadra número 51 teve papel bem maior nas negociações do governo com o Império Soviético. Naquele ano, o gênio da engenharia aeronáutica da Lockheed, Kelly Johnson, criou o primeiro avião espião supersecreto da América, o U-2. Mas Johnson tinha um problema. Precisava testar sua criação secreta. Ele procurou um amigo de confiança, o piloto de teste civil Tony Lévié, o homem que dizem ser o verdadeiro pai da Área 51. Eu disse a Kelly, eu sei exatamente o que quer, e vou atendê-lo. E atendi. Procurei o perfeito lago seco, pois sabia que um lago seco é o melhor campo de pouso natural para voos experimentais. Por quase uma semana, Tony Lévié e sua equipe vasculharam o deserto de Nevada, checando dezenas de locais remotos. Mas quando passaram a cadeia montanhosa Nellis e viram o Groom Lake, Lévié soube que a procura tinha terminado. Este lago em uma escala de 1 a 10 é 11. Os outros não têm nem chance. Sua localização é no interior bem remoto e poucas pessoas passam por aquele lugar. Por fim, a CIA, a uns 50 ou 60 quilômetros de nós, tinha toda a estrutura e o equipamento para isso. E disse que construiria uma base para nós. Com isso, a Área 51 tornou-se a instalação militar mais confidencial do governo. Em poucas semanas, Tony Lévié se viu ao controle do rebento da Guerra Fria de Kelly Johnson, o avião espião U-2. Em qualquer guerra, a arma mais poderosa é a informação sobre o inimigo. No final dos anos 50, o U-2, desenvolvido e testado na Área 51, era a arma secreta americana na Guerra Fria contra a ex-União Soviética. Sabíamos que os russos trabalhavam da forma mais rápida e inteligente possível para fazer bombas nucleares. Mas não tínhamos como observar seu vasto território. Então, a CIA foi ao Lockheed Skunk Works, que era um pequeno e brilhante grupo de engenharia, e disse, podem nos construir algo que voe alto? Trabalhando depressa, fizeram um dos primeiros aviões invencíveis, o U-2. Equipado com câmeras sensíveis ao infravermelho, o U-2 era capaz de gerar imagens aéreas detradas das instalações inimigas, a até 80 mil pés de altura, muito além do alcance do radar inimigo. Embora o avião U-2 fosse uma nave espiã, inventaram a história de que era testado no lago Groom para pesquisa climática a grandes altitudes para o Comitê Nacional de Aeronáutica, NACA, um antecessor da NASA. Pintaram marcas falsas da NACA caso algum caísse fora de lá. Durante anos, o U-2 fez dezenas de missões clandestinas no total anonimato, trazendo provas fotográficas vitais da instalação militar russa de armas nucleares. Mas em maio de 1960, todo o segredo que cercava o U-2 caiu por terra. O segredo envolvendo o avião U-2 se acabou quando um deles foi parar em um remoto território da Rússia. O piloto Francis Powers fez um voo espetacular. Houve o famoso abate de Francis Gary Powers e ele foi capturado. E foi em um momento delicado quando haveria um encontro de cúpula entre Eisenhower e Khrushchev. Cinco dias antes, nosso rapaz cai do céu em um avião não reconhecido, o que criou um enorme rebuliço. Caso de espionagem sobre a Rússia nas vésperas da conferência com o premier Khrushchev, a notícia de que um avião americano é derrubado em território russo. Os Estados Unidos são acusados de acabar com a conferência antes da hora. Gary Powers foi condenado por espionagem pelo tribunal soviético e sentenciado a 10 anos de prisão. Porém, logo foi libertado em troca de um agente soviético em poder dos Estados Unidos. Apesar de envergonhado pelo incidente com o U-2, a informação que o governo americano obteve com as missões secretas se mostrou valiosa. Não tenho dúvidas de que a informação que obtiveram sobre a Rússia evitou uma terceira guerra mundial. Mas o U-2 era só a primeira de muitas aeronaves confidenciais a ser desenvolvida e testada sobre a Área 51. Quando o programa do U-2 terminou, usaram as instalações em Groom Lake para testar o A-12, capaz de voar acima de MET-3 a mais de 80 mil pés. foi o antecessor do SR-71, o Blackbird. Ainda em uso hoje, o Blackbird forçou os limites da tecnologia aerodinâmica e supersônica. Como o U-2, o SR-71 Blackbird era usado para reconhecimento militar. Mas com o avanço da tecnologia do inimigo, até essa aeronave sofisticada ficou vulnerável e os projetos clandestinos da Área 51 tomaram um novo rumo surpreendente. Segundo alguns peritos, um tipo diferente de aeronave estava sendo testada no céu escuro sobre a Área 51. Vários de nossos agentes conseguiram obter a aparelhagem militar russa, ou seja, caças MIG, sistemas de defesa por radar e muito mais. É claro que algumas pessoas de alguns governos e militares por trás da cortina de ferro eram corruptos. E parte deles acabou em Groom Lake. Havia esquadrões dos chamados Boinas Vermelhas, pilotos americanos de MIG. Apossar-se da arma do inimigo e destruí-la é muito útil. É um grande golpe e foi algo importante em Groom Lake. Era um segredo muito bem guardado. Mas os MIG russos e os Boinas Vermelhas não eram os únicos segredos na Área 51. Acompanhando Groom Lake nos anos 70, entramos na Era do Stealth. Foi quando aviões Hav Blue foram desenvolvidos e testados lá. São chamados de demonstradores de tecnologia. Descobrimos ser possível manipular reflexos de radar com essas superfícies planas. Parece um anel de diamante. Mas será que voa? era melhor construir um e testá-lo antes de encomendar um monte deles. Os Hav Blue, que são feitos à mão e são pequenos, provam que pode-se fazer objetos aerodinâmicos e controláveis extremamente difíceis de o radar captar. ao mesmo tempo, surgiu outro programa esquisito e que se tornou público, chamado Tacit Blue. Era um aparelho muito feio. Parecia um cruzamento entre um pão francês e uma pá de neve. Eles estavam tentando entender contornos mistos, indo além dos formatos planos do Stealth e suavizando-os, como a lataria de um carro com curvas arredondadas. Dos projetos Hav Blue e Tasset Blue, surgiu a tecnologia para a aeronave mais confidencial da América até hoje. Durante anos, houve relatos de cunhas pretas estranhas perfurando o céu perto de Groom Lake. Boatos de uma aeronave Stealth décadas à frente e seu tempo. Parece que os boatos sobre a Área 51 se mostraram mais fato que ficção, quando em 1988 o exército americano revelou o B-2 bombardeiro Stealth. e o caça F-117. A Força Aérea usa o segredo para proteger a tecnologia avançada. Esperam que, mantendo algo oculto o maior tempo possível, um inimigo em potencial não ganhe vantagem. Deu certo com o programa Stealth. Durante os testes do F-117, todo o trabalho era feito à noite. Os mecânicos, os engenheiros, os pilotos, todos se habituaram a viver de noite. Os homens que lotavam o jato negro, como era chamado, se vestiam de preto. Em fevereiro de 1991, os anos de voos secretos sobre o deserto de Nevada foram postos à prova sobre as areias do deserto do Golfo Pérsico. O F-117. O F-117 é chamado de caça Stealth. É um leve bombardeiro e se mostrou muito útil na guerra do Golfo Pérsico, pois funcionou. O mundo viu o bombardeiro B-2 e o caça F-117 levarem um devastador e singular poder de fogo sobre o pasmo exército iraquiano. Eles não faziam ideia de que essas armas de destruição e massa existiam. Hoje, os segredos da Área 51 perduram. Há boatos a respeito de uma aeronave hipersônica, altamente secreta, conhecida como Aurora. Aurora é o nome que nós, pesquisadores, damos a aeronaves muito velozes, desenvolvidas e testadas em programas secretos. Embora não haja fotos publicadas do Aurora, não faltam interpretações visuais deste suposto avião espião de alta tecnologia. Com base em uma revolucionária tecnologia de propulsão, dizem que esta aeronave voa a seis vezes a velocidade do som e pode atacar com extrema precisão. Este é um progresso na tecnologia da aviação. significa que deu-se um verdadeiro passo rumo ao combate em guerra global. Deitou-se a base para a tecnologia que permite desempenhar missões de reconhecimento, além de um ataque preciso de qualquer parte do globo poucas horas após a decisão de fazê-lo. E há muitas indicações de que boa parte da pesquisa e do desenvolvimento aconteceu sob orçamento secreto. Indicações fortíssimas de que a aeronave foi construída e colocada em serviço. Bill Switman aponta muitos registros oficiais e militares como prova de que o Aurora existe. O nome Aurora vem indiretamente de um documento de orçamento que o listou como um dos três programas de reconhecimento. Os outros eram o SR-71 e o U-2. Pouco depois começamos a ver as primeiras evidências físicas do programa de alta velocidade na forma de ressonâncias sônicas inexplicáveis sobre o sul da Califórnia. Elas se pareciam muito umas com as outras e não lembravam o fenômeno que conhecemos de aeronaves supersônicas militares desde os anos 50. Além das estranhas ressonâncias sônicas registradas pelos sismógrafos da Caltech, Switman crê que haja outra evidência do Aurora. Vemos uma grande expansão de Groom Lake a partir de 1985 e 86. Há mais prédios erguidos e mais estradas. O comprimento da estrada é proporcional à velocidade de decolagem e pouso. Quando se tem velocidade alta para pouso e decolagem trata-se de uma aeronave muito veloz. ao mesmo tempo houve um drástico aumento de relatos de aeronaves esquisitos e velozes em Groom Lake. Os moradores de Nevada viram um avião estranho. Eles fazem muito barulho ao atravessar o deserto. São explosões sônicas. Os militares podem dizer que não existem mas existem sim. Talvez o mais notável seja o abruto cancelamento do programa do SR-71 Blackbird pela Força Aérea uma decisão que deixou os militares sem aeronaves conhecidas de reconhecimento. Quando os Blackbirds foram aposentados as pessoas perguntaram por que? Temos o avião mais veloz do mundo ninguém jamais conseguiu abatê-lo. Dizem que já atiraram nele milhares de vezes mas nunca o perfuraram. É um avião assustador. Por que o aposentar? Muitos creem que a única razão para isso tenha sido abrir espaço para um substituto mais avançado. A Aurora combinaria perfeitamente com a Área 51 pois são necessários um grande trecho de solo e uma grande base para mantê-la e escondê-la. Para isso serve a Área 51. Mas até hoje a posição do governo é resoluta. Os oficiais insistem em que o Aurora não existe. Posso afirmar que os comitês de apropriação de ambas as casas o comitê das forças armadas investigaram o Aurora a fundo e ele não existe. Quem dera tivéssemos uma Aurora um avião que chegaria a Bagdá em três horas pode estar na prancheta de alguém mas no momento não existe. esta cultura esta cultura de segredo que cerca a Área 51 levou a um clima em que nada é estranho demais para se acreditar e os que acreditam transformaram a área em volta da base em um centro de convenções de conspiração. Estrada extraterrestre O que acho que todos deveriam entender é que Nevada tem a única estrada extraterrestre do mundo. Em 1996 o estado de Nevada oficialmente chamou a Rota 375 de estrada extraterrestre devido aos incontáveis relatos de OVNIs por parte dos residentes e visitantes do local. Veja, é incrível. A ligação dos OVNIs e alienígenas à Área 51 pode ser traçada até um homem Bob Lazar físico formado pelo MIT. A história da Área 51 se tornou pública em 1988-89 quando Bob Lazar surgiu dizendo que trabalhou em uma nave alienígena na Área 51. Quando Lazar foi a público com as declarações a mídia enlouqueceu. Levei sete ou oito meses para convencê-lo a sentar comigo para uma entrevista e ele finalmente me contou a história mais incrível que já ouvi como jornalista. Ele trabalhou em uma área chamada S4 ao sul de Grom Lake que o local foi construído dentro da encosta de uma montanha para ficar disfarçado. Os hangares eram disfarçados para aparecer em parte da montanha que dentro da montanha havia nove hangares e em cada um deles havia algo parecido com um disco voador. Ele viu um voo noturno para um teste. Na base ele teve acesso a vários documentos indicando que tinham origem alienígena. Era uma história bastante fantástica. mas as alegações de Bob Lazar não convenceram a todos. Ele pode ter visto algo que retratou como alienígena porque talvez não tenha se encaixado na descrição normal do que seria um departamento de defesa ou de energia. Eu já estive lá. Não existem ovnis. Não existem alienígenas. Não há nada do tipo. Esta é uma instalação confidencial mas não desse tipo. A história de Bob Lazar pode deixar um deixar alguém esquizofrênico. Há muitas evidências de que ele diz a verdade. Mas sinto que nada aconteceu como Lazar disse. Mas pense o que quiser de Bob Lazar. Ele foi o trampolim que lançou esta base assombrosa aos olhos do público. Meses depois milhares de pessoas foram ao deserto de Nevada em busca de objetos estranhos no céu. O conceito de visita dos seres extraterrestres tornou-se grande parte da cultura popular. Levou centenas, talvez milhares de visitantes a uma área do deserto que seria evitada pela maioria das pessoas sensatas. Esta é Boud Mountain. Do outro lado fica Groom Lake. Não é de surpreender que relatos de ovnis e criaturas bizarras de outros mundos tenham ficado quase comuns. Estrela brilhante. Venha ver isso. Não, não é. Tem dois lobos. Dois lobos, um de cada lado. Venha ver. Talvez as pessoas queiram crer que somos visitados por seres de uma civilização mais avançada. supõe-se que são seres maus. Dizem que vem de cem milhões de anos-luz daqui. É um salto no tempo. Foi o que eu vi. É legal. É muito legal. O súbito interesse em fluxo de turistas na área ajudou a transformar a cidade de Rachel. Antes, um pontinho no mapa, Rachel virou a meca dos crédulos ou incrédulos. As pessoas vêm em busca do sentido da vida. Querem respostas que não encontram em outro lugar. Muitos curiosos se hospedam no Ale Inn para fugir do calor do deserto e trocar histórias de encontros de todo grau. Nosso restaurante ficou conhecido como área de troca de informações. As pessoas podem vir falar sobre o que quiserem. Não serão ridicularizadas pelo que acreditam. Eu avistei os voos rumo a Groom Lake. certa noite, havia três luzes pulsando em um intervalo de um segundo e o céu ficou brilhante. Já vi uma nave plástica em forma de disco. eu nunca vi um disco voador mas vi uma luz como esta na minha blusa. Certa noite voltando de Álamo vi uma faixa laranja no céu. Eu já vi uma nave levantar do lado sul da área 51 e de repente voar paralelamente ao chão. Ela cobriu quase 15 quilômetros em um segundo e meio. Todos os dias ouvimos um relato de alguém. Muita gente já trabalhou na área 51. Dizem que lidaram com seres de outro planeta e dizem que há mais do que um tipo. Nariz grande e nariz pequeno, cinza, um réptil, um laranja, um azul e os humanoides. ainda não ouvi uma história completa do que existe naquela colina. Acho que eles não são de origem extraterrestre. Acho que são interdimensionais. É como se alguém girasse um botão e mudasse de frequência, saísse de nossa realidade para outra. Pode ser simples assim. Acho que o pouso será aqui. Por algum motivo, os alienígenas que nos contataram sentem que é o melhor lugar. Eu queria pensar que há alienígenas na área 51, mas não vou acreditar até ver um. É um ótimo tema para um filme. Como produtor executivo do filme de ficção científica Independence Day, Bill Fay encontrou uma resposta oficial em comum quando buscou o suporte técnico militar para fazer o filme. Tivemos reuniões com todos os ramos militares e representantes do Departamento de Defesa e nos disseram gostamos do roteiro, mostra os militares em boa posição. Gostamos de tudo, exceto uma coisa. Queremos que retirem as referências à área 51. Ficamos surpresos. Não soubemos de onde isso partiu. O filme girava em torno da mitologia da área 51 e isso realmente toca as pessoas. Era algo que não poderíamos mudar. Era parte integrante da história e dissemos isso a eles. Eles responderam, tudo bem, mas não podemos ajudar. Por que os militares se preocupam tanto com alienígenas e a área 51? Ironicamente, em agosto de 1997, após décadas negando tudo, desde o U-2 até o Aurora, a CIA fez uma declaração chocante. Um relatório da CIA foi liberado admitindo que a Força Aérea usou OVNIs dos anos 40, 50 e 60 até hoje como disfarce para suas atividades. Segundo a declaração oficial da CIA, milhares de OVNIs relatados por testemunhos eram apenas testes e voos de reconhecimento. Quando se compila o conjunto de voos do histórico do U-2 do SR-71, de seu antecessor e do Tacit Blue, que levou o desenvolvimento do caça-stealth, o herói da Guerra do Golfo, tem-se resposta para todos os avistamentos de OVNIs na Área 51. Mas por que permitir tantos boatos de OVNIs e alienígenas? A CIA gasta mais da metade de sua verba em contra-espionagem e atividades de desinformação. A ideia é que se podemos atar o inimigo e fazê-lo gastar energia e recursos caçando coisas que não existem, podemos ter vantagem sobre ele. Se você classificar os relatos como sendo de OVNIs, ninguém vai investigar. É um disfarce muito inteligente. Muitos creem que a declaração da CIA não passa de sua mais recente trama de desinformação para encobrir a verdade quanto a OVNIs e a Área 51. Pode haver alienígenas e pode não haver. A verdade é que há uma grande instalação ali, sem dúvida. Basta olhar na montanha e ver. O que ocorreu na Área 51 foi que na tentativa de manter o lugar o mais secreto possível, eles o tornaram famoso. Hoje, é um nome muito conhecido. Toda essa tensão pôs esta instalação, que já foi insignificante e despretensiosa, no mapa, para quem quiser encontrar. É para onde o governo vai quando quer ficar sozinho, apesar de nossos esforços de investigar e das tentativas de rastrear pessoas que trabalharam lá e viram coisas. Há ainda um lugar secreto. Localizar a instalação secreta parece muito simples. Entrar nela é uma outra história. não há cerca na área de Grum Lake. Há uma fronteira. Não é bem demarcada, mas definida por estacas especiais. é cercada por montanhas e é muito hostil. Quem vier aqui no verão e não beber alguns litros de água por dia em dois ou três dias estará morto. se a mãe natureza não basta para deter o insistente invasor, o sistema de segurança unipresente e de longo alcance consegue. Atrás de mim, agora, há dois guardas da segurança da base secreta da área 51. Estão lá em cima nos olhando, vendo tudo o que fazemos. Tem binóculos potentes. Há várias câmeras por controle remoto ao longo desta linha. Toda a área tem sensores magnéticos e sensores eletroóticos. Podem até estar nos ouvindo agora. Naquela área, mesmo em território público, existem sensores de estrada para detectar veículos passando pelos caminhos de terra ao redor da base. Os seguranças sabem quando alguém está se aproximando. Alguns dizem que a tecnologia de segurança é tão avançada que o pessoal da área 51 pode saber que alguém chega pelo cheiro. Dizem que o perímetro tem sensores sofisticados capazes de distinguir odores emitidos por seres humanos dos de outros animais do deserto. há placas dizendo pare aqui, equipamento não detonado, área contaminada, radiação, ou uma pequena linha dizendo uso de força letal autorizado. Isso detém a maioria das pessoas. Os tolos são os que vão além. As pessoas começam a vir de jipe e caminhonetes e de repente encontram alguns homens com rifles e acham ruim que lhes digam para voltar para a estrada. Se resistir, pode levar bala. Aqueles que continuaram até a guarita foram presos. Eles são agarrados e atirados no chão, pisam em seu pescoço, são amarrados e levados para a cadeia. São detidos por longos períodos. Têm de pagar multas, além de assinar um documento perdendo o direito de falar sobre o que viram, mesmo sem ter visto nada, pois nem se aproximaram da base. Tanta atenção dispensada à área 51 resultou em maior segurança, em um perímetro ainda mais extenso. Havia duas montanhas de onde se podia ver a área 51. Uma era a Freedom Bridge, bem ali, de onde aquela patrulha nos observa. E naquela colina ali havia a montanha Whitesides, a 17 e 20 quilômetros daqui, respectivamente. Tínhamos uma linda vista, mas a Força Aérea pediu e conseguiu um recesso de 4 mil acres que tomou as duas montanhas, tornando-as áreas de restrição. hoje são locais inacessíveis e temos de viajar 42 quilômetros para uma breve olhadela. Enquanto milhões de dólares e horas de trabalho são gastos mantendo as pessoas fora da área 51, o governo também se esforça para fazer gente entrar. Estamos no chamado Terminal Janet. É onde a grande maioria dos funcionários do Groom Lake estaciona os carros e pega um voo particular para a área 51. Localizado no canto noroeste do principal aeroporto comercial de Las Vegas, o Terminal Janet é a entrada de funcionários à área 51. Há uma frota de Boeing 737. São brancos com uma listra vermelha. Eles carregam pessoas que param o carro em um estacionamento exclusivo e aguardam no pequeno terminal até a hora de ir para lá. São da Força Aérea, mas na frequência do FAA. São conhecidas como Janet, assim como outros voos são conhecidos como TWA-123. Esses são Janet-123. Como quase tudo a respeito da área 51, a origem do nome Janet dado aos voos e ao terminal é um mistério. O que parece para muitos atividade normal pode ser percebido por olhos treinados de maneira diferente. Todo mundo que entra nesses aviões é notavelmente informal. É uma mistura de funcionários civis e militares. Não se diferenciam. Não vemos ternos nem uniformes militares. Só vemos bonés de beisebol e mochilas. A norma é ser discreto e são tão discretos que atraem a atenção. Esses aviões Janet saem de Las Vegas como qualquer outro, só que rumo ao norte. De fato, são responsáveis por muitos relatos de avistamentos de ovnis, porque alguns voam à noite e outros começam às quatro e meia da manhã. Se ficassem em alguma colina em que ficávamos, antes de a terra ser tomada, víamos as luzes de pouso. Devido ao local próximo e ao ângulo, víamos uma luz muito brilhante em nossa direção durante cinco ou oito minutos. quase parada. Então, tem de ser uma nave-mãe de Zada Raticula, certo? Não, é um 737. E os funcionários que não gostam de voar vão de ônibus, veículos discretos que se dirigem a Gloom Lake diariamente. O que acontece exatamente quando os funcionários chegam é um segredo protegido por normas de segurança nacional. Todos os funcionários que vão ao Gloom Lake assinam juramento de que jamais revelarão qualquer coisa vista ou ouvida lá e não comentarão o que quer que seja sobre o seu trabalho. O problema de uma base que não existe é que não precisa obedecer a lei pública. Se não existe, não se preocupa com direitos trabalhistas, não se preocupa com leis ambientais. Se o funcionário não pode nem falar a respeito e o governo não admite que existe, quem é o responsável quando algo sai errado? O manto de segredo envolvendo a Área 51 foi subitamente ameaçado quando ex-funcionários entraram com uma ação civil no Tribunal Federal, alegando danos criminosos do governo. O litígio da Área 51 é muito grave porque envolve alegações de conduta criminosa e diz que atos criminosos eram praticados encobertos pelo segredo. Tais atos criminosos podem ter resultado na morte de duas pessoas e causado ferimentos em muitos funcionários. no processo, os ex-funcionários alegam que por mais de uma década de forma secreta e ciente, o governo queimou lixo altamente tóxico na Área 51. O governo decidiu que a Área 51 não existia legal ou oficialmente. Não queriam retirar lixo comum e lixo perigoso desta grande base aérea. nada do que entrava saía. Quando começaram com aeronaves experimentais e a operar muitos aviões, passaram a produzir lixo perigoso. Então, começaram a queimá-lo, o que é um crime. Era um depósito de lixo perigoso com um sistema de eliminação deste material ao ar livre. Após trabalhar na Área 51 por vários anos, o metalúrgico Robert Frost adoeceu apresentando muitos sintomas estranhos. Ele começou a ter problemas de pele. Tinha irritações e bolhas que não saravam. Ele procurou vários médicos e ninguém parecia saber o que estava causando aquilo. Apesar da natureza misteriosa e rapidamente progressiva da doença, Frost foi proibido de revelar o que fazia e onde trabalhava. Se lhe perguntassem se ele sabia se foi exposto a algum material, algum produto químico, ele respondia que não sabia, não podia responder. Diziam aos funcionários que não importava o que acontecesse na Área 51, o lugar não existia, nem eles. a falta de informação tornava quase impossível para os médicos cuidar da doença. Foi muito difícil, muito frustrante e assustador. Em 1988, Robert Arthur Frost morreu aos 57 anos. O resultado de uma autópsia oficial sugeriu que Frost foi exposto sistematicamente a lixo tóxico. de uma autópsia Creio que encontraram 18 produtos químicos no organismo do meu marido, alguns em quantidade 10 vezes maior que a encontrada normalmente nas pessoas. Acho que havia dois ou quatro que nunca tinham sido encontrados em seres humanos. Em agosto de 1994, Helen Frost entrou com uma ação em nome de seu finado marido e outros seis ex-funcionários da Área 51. Eles também foram forçados a sofrer em silêncio em situação parecida. Mas desde o início, o advogado Jonathan Turley sabia que seria difícil. Quando abrimos o caso nas duas primeiras audiências, o governo não reconheceu a existência da Área 51. Pode-se ver a base de locais públicos. Há fotos de lá. Os russos, por tratado, podem sobrevoá-la. E os advogados do Departamento de Justiça disseram, não podemos admitir nem negar a existência da base. Eu respondi, eu o levo até lá, Sr. Juiz. Posso mostrá-la. Em 29 de setembro de 1995, após mais de quatro décadas de negações oficiais, o governo americano reconheceu a existência da Área 51 nos documentos de determinação presidencial de número 9545. entretanto, ao invés de ajudar a ação de funcionários, a declaração só aumentou o segredo em torno da Área 51. O presidente Clinton assinou um deferimento para eles, dizendo, vocês não precisam responder a certas perguntas com relação à ação e estão sob a égide da segurança nacional. A ação vai de encontro a um muro por ordem do presidente. Quando se dá a um órgão a prerrogativa de cumprir sua agenda, descartando as outras, haverá abusos. E estamos pagando pelos abusos. A recém-polêmica cerca da Área 51 pode não ser mais discutível. Um artigo escrito por Jim Wilson e publicado na Popular Mechanics chegou a uma surpreendente conclusão. A Área 51 mudou de lugar. A prova da decisão de mudar a Área 51 de lugar é a falta de atividade no local. Os relatos que tínhamos de estranhas luzes no céu começaram a diminuir. O que acontecia lá claramente parou de acontecer. Desconfiado da redução de atividade repentina, Wilson decidiu investigar e foi até a instalação em Groom Lake. Lá encontrou ninguém. Completamente vazia. Segui pela estrada que leva ao leito seco do lago e fui tão longe que cheguei a uma cerca demarcando a área de bombas. Não tinha ninguém. Fui à cidade de Rachel para falar com amigos que me ajudaram em matérias anteriores. Eles não estavam. a partir daí comecei o trabalho de detetive e fiz perguntas do tipo para onde levariam uma base. Nesse artigo Wilson diz que os projetos confidenciais funcionários e equipamentos abrigados em Groom Lake tinham sido transferidos para um complexo de lançamento de mísseis abandonado em Utah e duas outras instalações militares no Colorado. Segundo Wilson a mudança se deu por dois fatores principais um deles contaminação radioativa resultado de intensos testes nucleares conduzidos durante os anos 40 e 50. Estão descobrindo que dos testes subterrâneos muitos materiais vieram à tona por meio da camada de rocha algo que nunca previram. Houve vezes em que a área teve de ser evacuada por vários dias devido à precipitação radioativa. O local é muito perigoso. Não é seguro conduzir essas operações. O segundo motivo oferecido por Wilson para o abandono da área 51 é o foco dos projetos militares de alta tecnologia. A Força Aérea dos Estados Unidos subitamente mudou sua missão. Passou de Força Aérea e Espacial para Força Espacial e Aérea. A próxima geração de naves poderá voar no espaço. Para tanto, é preciso uma plataforma diferente de lançamento e de instalações de apoio muito caras de duplicar. Muitas delas já existem nas redondezas de Colorado Springs. Há plataformas de lançamento e uma plataforma de pouso muito segura na base da Força Aérea Michael, que fica no meio de uma área na qual ninguém em sã consciência quer entrar. É onde testam agentes biológicos e de gás asfixiante. A lendária base confidencial foi fechada para sempre. Seus segredos morrerão com ela? Esta última revelação seria apenas outra peça num quebra-cabeça desconjuntado do mito americano da Área 51? Na minha opinião, nunca saberemos o que já aconteceu lá, que dirá o que acontece agora. O governo agiu depressa, vacilou um pouco aqui e ali. De vez em quando, ouve-se, por exemplo, temos uma instalação em Groom Lake e mais nada. Acho que muito da atenção que cerca a Área 51 seria reduzida se o governo desse um nome à base. Sim, estamos fazendo uns projetos lá e pronto. É a ideia de uma base inexistente, sem nome, que chama a atenção. As pessoas adoram mistérios. Enquanto nos tratarem assim, como se Groom Lake não existisse, a imaginação vai correr solta. Ela está cheia de contos sinistros, de alienígenas e sabe-se lá o que mais. Como não se pode provar o que acontece lá, pode-se dizer o que quiser do lugar. John Kennedy tem ligação com ele. Elvis está lá dentro. É um quadro negro para escrever seus sonhos e medos. O governo ainda tem projetos delicados e o público não tem necessariamente o direito de saber de tudo. Não me importo que testem a Aurora ou qualquer outra aeronave. São as outras coisas escondidas pelo véu do segredo que me incomodam. O povo quer acreditar que o governo está fazendo algo. Esconde coisas que não deveriam saber. Mas há certas coisas que devem ser feitas pela segurança nacional do país. Não queremos privar o povo americano desta informação e sim outros países do outro lado do oceano. O que acontece lá não é mistério. É um trabalho muito avançado que nosso governo como nação está fazendo. É uma das poucas instalações no mundo que é o máximo de progresso para o planeta. espero que com mais programas abertos a natureza da Área 51 seja revelada. Muita gente pode ficar decepcionada quando descobrir a realidade mundana da Área 51. Porém, mundana ou não, uma coisa é certa. A mística da Área 51 prendeu a imaginação da nação. Neste lugar, o sonho de algumas pessoas se realiza. dos engenheiros, dos cientistas, dos homens e mulheres que têm a visão dos avanços e das tecnologias de longo alcance que são desenvolvidas lá. Para a gente como eu, é mais uma miragem do que um sonho. 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 Um sonho. Amém.